Olá, muito bom dia pra você, meu amigo, minha amiga, que acompanha o Portal e TV CM7 Brasil nas redes sociais. Segunda-feira, 7 de novembro de 2022, em Manaus, 7 horas e 25 minutos. É um prazer estar falando com você aqui na manhã desta segunda-feira. Gostosa, por sinal, na grande Manaus, faz 25 graus e a probabilidade de chuva é de 51% em áreas isoladas e também em toda a capital amazonense. E olha, minha gente, nós falamos ao vivo que diretamente da Avenida Coronel Teixeira, você pode acompanhar nas imagens do meu cinegrafista Douglas Santos, que o trânsito segue caótico devido à grande movimentação que segue no decorrer da semana devido às manifestações contra a instalação do comunismo no país. Aqui, desde as 6 horas da manhã, um pouco antes, o trânsito segue aqui intenso nas proximidades da área da Ponta Negra e inicia desde a Avenida Brasil, pegando também parte do trecho da Avenida Pedro Teixeira, ali nas proximidades do DB da Ponta Negra. Aqui, próximo à área do 19º Distrito Integrado de Polícia, inclusive, a movimentação segue fluindo, mas com lentidão. Vale ressaltar que, desde o início da primeira semana, protestos de direita, de movimento de direita, têm se intensificado na capital amazonense em virtude do não ao comunismo. Ou seja, muita gente, todos os movimentos de direita, apoiadores do presidente Jair Messias Bolsonaro, aqui na capital amazonense, não aceitam o que está acontecendo com o resultado das eleições de 2022. A exemplo disso, desde o final da semana, esses manifestantes estão convocando uma greve geral, pedindo para que empresários façam a sua adesão e, com isso, fechem as portas do comércio e fábricas da capital amazonense. Até o momento, ainda não há registro de fábricas sendo fechadas, não há registro também de comércio também sendo fechado em virtude da adesão ou não desse manifesto do movimento de direita. Vale ressaltar que, desde o início da semana, esses protestantes seguem concentrados na frente do comando militar da Amazônia, aqui na área da Ponta Negra. E, até o momento, pedem intervenção militar nas ruas. Ou seja, pedem que os militares vá às ruas pedindo a intervenção federal e pedindo ao não ao comunismo no Brasil. Você segue acompanhando aqui nas imagens do Douglas Santos, que o trânsito continua lento, que o trânsito continua caótico. Desde a semana passada, esses manifestantes que se concentrarem na frente do CMA, do Comando Militar da Amazônia, protestando pelos valores da família, o não ao comunismo, onde diversos grupos protestam contra o resultado das eleições, pedindo a intervenção militar. Eu quero mandar um abraço especial para toda a galera que segue nos acompanhando. os motoristas de aplicativos, os motoristas particulares, as pessoas que tentam chegar ao seu local de trabalho e estão se deparando aqui com esse trânsito caótico. Aqui a gente vê todo o tempo a movimentação de ônibus, de mototaxistas, de motociclistas, de motoristas particulares, de rotas de empresas, seguem aqui enfrentando, infelizmente, esse trânsito caótico. Quero mandar um abraço especial também para minha amiga, colega de reportagem, Meriane Jeffers, que hoje está de férias e eu estou muito honrado em substituir ela durante esses 15 dias de férias dela. Inclusive, Meriane, quero dizer para você que pessoas... Olha aqui, carinho recebendo a população aqui, pessoas também de direita, apoiadoras a esse protesto, a tudo que está acontecendo aqui na cidade de Manaus. E olha, agora mudando um pouco de assunto, quero falar para você que hoje, segunda-feira, tem convocação da seleção brasileira em Manaus. O Tite, o técnico da seleção Canarinha, convoca hoje a lista dos 26 atletas que irão representar o Brasil na Copa do Catar em 2022. A expectativa segue alta, todo esse resultado será divulgado hoje, a partir do meio-dia, horário Manaus. Então, gente, hora de vestir também a nossa camisa Canarinha, a nossa camisa verde e amarela e torcer por nossos 26 atletas rumo à OECSA na Copa do Catar em 2022, gente. Olha, expectativa muito grande. Portal ITV CM7 Brasil já nesse novo clima também, cobrindo a seleção brasileira, cobrindo o esporte, todas as informações atualizadas, informações verídicas. Você só acompanha aqui no Portal ITV CM7 Brasil. E olha, gente, aqui, você pode acompanhar. Douglas, por favor. Muita gente ainda comentando sobre a situação do trânsito, por quanto tempo vai continuar, se isso vai se alongar, se isso vai ser permanente, se a greve geral já está acontecendo. Até o momento, a gente não tem previsão. Todos esses movimentos, todos esses atos que estão acontecendo na cidade de Manaus seguem por tempo indeterminado. Inclusive, nesta segunda-feira, os movimentos, os manifestantes do movimento de direita estão convocando uma greve geral para todo o país. E eles pedem a adesão de empresários e solicitam que os mesmos fechem suas empresas, fábricas e comércio. O grupo disse que o protesto é contra a instalação do comunismo no país. Os manifestantes têm feito, ao longo da semana, rodízio, inclusive, aqui na frente do Comando Militar da Amazônia para acampar e seguir com esse ato de manifestação. É, gente, pelo que a gente observa, as manifestações vão seguir por tempo indeterminado. E quem está indo para o trabalho agora, quem está chegando agora pela live do Portal ITV CM7 Brasil, a gente quer agradecer a companhia de você, mandar um abraço para todo mundo aí da zona leste da cidade de Manaus, um abraço para você também, meu amigo, minha amiga, da zona norte, do bairro do Japiim, lá na zona sul, Cachoeirinha e adjacências ali, aqui na área da zona oeste da cidade, o bairro, querido bairro da Compensa, o bairro da minha querida amiga Meriane Jeffers. E é, meus amigos, esse é o cotidiano, é isso que está acontecendo nesse momento, o trânsito caótico aqui na Avenida Coronel Teixeira, no bairro da Ponta Negra. E olha, gente, eu quero aproveitar para mandar uma informação de extrema relevância. Manaus tem mais de duas mil vagas para o exame supletivo do EJA, as inscrições para o processo seletivo, aliás, o exame supletivo de educação de jovens e adultos EJA, começou nessa segunda-feira e são ofertadas mais de 2.095 vagas. Ou seja, para você que não conseguiu concluir o ensino fundamental ou o ensino médio, terá essa oportunidade de concluir os seus estudos. A prova é totalmente online, você faz a sua inscrição no site da Seduc, entre no site da Seduc, lá tem todas as informações completas para você proceder com a sua inscrição e também com a realização da prova. Lembrando que no ato da prova, o resultado sai imediatamente, ou seja, fez a prova, respondeu as questões, o seu resultado de aprovado ou não sai na hora. Lembrando que as inscrições iniciaram nessa segunda-feira e as vagas são limitadas. 2.095 vagas para você que deseja terminar o ensino fundamental ou médio aqui na capital do Amazonas. Onde serão feitas essas provas? Essas provas serão realizadas em institutos de educação do Amazonas, em escolas da rede pública estadual de ensino. Você marca, faz todo o preenchimento do seu dado, aguarda o dia e o horário que você será avisado e realiza a prova. Lembrando também que o exame é realizado de forma 100% digital pelo computador, com provas composta por 20 questões, sendo elas objetivas, e o candidato que tiver nota igual ou superior a 6 é aprovado e terá aí o seu tão sonhado certificado de conclusão, tanto de ensino fundamental e também de ensino médio. E olha, gente, também aproveitando a oportunidade, vamos falar aqui de notícias. Notícias de polícia. Homem executado e outros dois ficam feridos no bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. O caso teria ocorrido na noite de domingo, após uma confusão. Diego Pacheco Pereira, de 31 anos, foi perseguido e brutalmente assassinado a tiros na rua Seneca, lá no Jorge, Texas, na zona leste de Manaus. Na ocasião, outras duas pessoas também ficaram feridas. De acordo com informações preliminares, suspeitos se aproximaram de Diego, que caminhava na companhia de dois amigos, e o trio foi alvejado a tiros. Diego, infelizmente, não conseguiu fugir. Já os outros dois que estavam na sua companhia foram atingidos, mas conseguiram fugir para ser em rumo de conhecido. As policiais militares que atendem a área da zona leste da cidade da 30ª SICOM estiveram no local para atender a ocorrência e isolar a área e seguem acompanhando o caso. Até o momento, o clima na capital amazonense ainda segue em estabilidade e segurança, visto que muitos homicídios têm sido registrados na cidade nesse último final de semana. E para você que segue acompanhando a gente, a gente agradece a sua participação, a sua interação, agradeço a sua companhia. Nós vamos encerrando mais essa transmissão do dia, lembrando a você que a qualquer momento poderemos voltar com essas e outras informações atualizadas. Acesse o portal ITV CM7 Brasil e fique informado por dentro. Eu sou o Lindivan Vilaça, esse é o portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui.